Olá todo mundo, eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual foi a minha primeira aquisição com dinheiro de verdade no COVID. Esperei tanto por esse momento, finalmente comprei alguma coisa de verdade no COVID, agora não posso mais falar. Ai, por que não? Porque eu nunca gastei dinheiro, nunca gastei um centavo no COVID, não comprei nada, que agora eu comprei. Mas eu comprei um negócio que vale a pena, já falei pra vocês aqui no canal. E eu tava querendo comprar faz muito tempo, aumentou 2 reais. Quando eu fui comprar, eu falei, não, não vou, não vou esperar mais pra comprar, se não vai aumentar mais 5 reais, eu vou ficar sem o negócio, né? Melhor comprar agora do que esperar pra comprar esse negócio depois, Natal. Ai, então vamos mostrar finalmente o que, qual foi a minha aquisição monetária, monetária? Qual foi a minha aquisição nova nesse jogo? Então assim, ó, primeiro vamos dar uma olhadinha. Nas coisas que dá pra comprar agora, que mudou a situação, tem bastante coisa nova, né? Então aqui, ó, tem o pacote que expira em 14 horas de inverno, custa 19 reais o negócio, né? Você pode escolher, assim, esses pacotes que vêm no COVID, você não ganha todos os itens que aparecem aqui, então não, não vale a pena. Porque se ganhar todos os itens que aparecem aqui, valeria muito a pena, mano. Ai, quem que vai escolher isso aqui? Ai, quero esses itens aqui que custam 100. Não, né? Ninguém vai escolher isso. Mas enfim, aqui você, ó, escolhe 6 itens. Vou escolher essas coisas caras aqui, por exemplo. E eu compro os itens que eu selecionei. Horríveis esses pacotes, porque não tem nada legal aqui. Aparecem esses pacotes nos flashbacks também. Temos pra comprar diamantes, que eu acho caro, né? Olha só, 19 reais pra 1.500, você ganha 2 mil numa bolsa grande do Rally. Então, né? Vamos ver. Acessório de cabelo e... O que será que eu comprei? Vocês já devem saber o que eu comprei, porque eu já falei sobre isso aqui no canal. Eu já falei que eu não gasto meus diamantes no lugar de ingressos, porque eu acho que você vai gastando de pouquinho em pouquinho. Ai, falta 5 ingressos ali, 10 ingressos ali, 25 ingressos ali e 25 ingressos equivale a, acho que, 30 diamantes. Não tenho muita certeza, porque eu não uso, né? Como eu já falei pra vocês. Eu sempre voto. Todo mundo que vota é um sofrimento, né? Você pode até gostar de votar. Mas, meu, você escolhe entre 5 looks pra receber 2 ingressos. Não vale a pena. Então, eu falei pra vocês que tem aquele reforço, que você pode assistir um vídeo e você ganha por 5 minutos o seu reforço. Ou seja, cada vez que você vota, você ganha 4 ingressos. E eu faço isso muitas vezes, de assistir o vídeo e encher todos os meus ingressos. Quando eu vi que tinha o reforço permanente, eu fiquei louca. Eu falei, eu preciso comprar isso. E tava 13 reais. O reforço permanente. E é permanente, gente. Vocês não estão entendendo? Vai ficar 4 ingressos pra sempre, por 13 reais. Eu falei, meu, mas eu não comprei. Aí, hoje, eu lembrei disso, peguei e tava 14,90. E 9, no caso. 15 reais. Tinha aumentado 2 reais já. Ai, eu fiquei tão brava. Falei, meu Deus, eu sou burra, eu deveria ter comprado esses negócios antes. Aí, eu cheguei em casa hoje e eu fiz a primeira compra no cockpit. E, olha só, vezes 2 permanente. Uma coisa muito legal que eu vi também, que eu posso aumentar o meu reforço, que já é reforçado. Ou seja, eu tenho reforço permanente de vezes 2. Eu posso aumentar o vezes 2 por vezes 3. Clicando aqui, só que daí é 30 reais, né, gente. Aí, já não vou ficar gastando. Daí, eu já vou ter gastado o quê? 45 reais esse negócio, né? Já dá pra comprar RP pelo LOL, mas tudo bem. Então, aqui, ó, aí é pra 6, vale muito a pena. O de 15 reais, no caso. E, se vocês forem comprar, não fiquem parando pra pensar, gente. Vou fazer a comparação aqui pra vocês depois. E, o mais legal, o reforço de vídeo vai ser vezes 3. O meu reforço de vídeo não vai ser 4. O meu reforço de vídeo vai ser 6 ingressos por uma vez. Sensacional. Vou fazer aqui pra vocês a média de quanto tempo leva. É que eu tentei zerar meus ingressos, mas eu só cheguei a 1. Não consegui chegar a 0. Eu vou votar até o 75, porque, como vocês sabem, eu já falei no vídeo anterior sobre organização do COVID, que eu gosto de deixar sempre cheio os meus ingressos. Vou cronometrar quanto tempo leva pra eu encher os meus 75 ingressos com o meu reforço. E, claro, sim, o reforço vai ser o dobro desse tempo. Ai, tô nervosa. Ó, 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 ó. Eu vou clicar. Vocês estão vendo, né? Vou clicar em votar, mas não vou votar ainda. 1, 2, 3 e... já. E, gente, vocês sabem que eu não saio votando que nem louca, né? Eu presto atenção nas coisas. Eu vejo se a pessoa tá com bolsa dentro de casa, tá com bolsa na hora da patinação. Vocês sabem que eu vejo, né? Eu não sou louca também. Não tô clicando aleatoriamente. Normalmente, quando eu votava com um ingresso normal, levava uns 5 minutos pra eu encher tudo. E pra eu encher tudo, não. Levava 5 minutos pra eu conseguir 25 ingressos. Isso é... Cara... E agora eu espero que leve 5 minutos pra eu encher tudo. Não sei. Esse é o meu chute. 5 minutos. 1 minuto já se passou. Ai, não tá carregando. Ai, sacanagem. Ó, já cheguei a 25 ingressos e não passou nem 2 minutos ainda. Não sei se vai dar pra enxergar. Ai, gente, tá muito fofo esse desafio do Mickey, sério. Tô... Achei muito fofo. Eu normalmente pulo quando tá demorando pra aparecer, porque eu não quero perder tempo. E isso não tô fazendo agora pra roubar. Eu faço isso de verdade, é automático, assim. Eu já clico lá pra pular, porque... Ai, não gosto de ficar esperando aparecer. Ai, meu Deus, cliquei no errado. A minha ainda tava casando de bolsa. O que é que é isso? 3 minutos. 45 já. 53 em 3 e 37. 4 e 15. Gente... Será que a gente vai terminar antes dos 5 minutos? Ah, só falta mais um, mais um, mais um. Falta 2 ingressos, na verdade, né? Mas ia até encher. E... Parou. 4 minutos, 52 segundos, 97 minutos. É isso que eu levei pra encher os meus 75 ingressos e o meu reforço. Gente... Levava 5 minutos. E sem noção, quer levar 5 minutos pra encher 25 ingressos? E agora eu levo nem 5 minutos pra encher tudo. Então, se vocês estão em dúvida em gastar dinheiro nisso, não gastem. Se você é uma pessoa que vota bastante, realmente vale a pena. E o reforço de vídeo vai ser muito maior. E não tá caro. Ainda não tá caro, gente. Isso daí vai ser gasto R$30,00 aí no dia. Não duvido. Levaria mais de 9 minutos pra você votar 75 ingressos sem nenhum reforço. A conclusão é... Vale a pena, tá barato e vai gastar bem menos tempo com a sua vida. E galera, fiquem atentos que vai sair o vídeo de eu fazendo todos os desafios daquela série da Disney. E assim, não estão mais saindo muitos desafios da Disney, estão saindo só alguns deles. Eu tô esperando lançar uma série pra gente fazer uma série bem legal da Disney aqui de novo. Mas tá demorando, né? Eu acho que é uma vez por mês, só que vem série. Então, vamos esperar. A última série foi uma coisa do Covid mesmo, então, né? Não sei até mais. E vai sair o vídeo, gente, que chegou a 200 visualizações daquele vídeo. Esperem, tá? Porque eu tive que gravar em vários dias diferentes. Então, tá bem... Muita coisa, gente. Calma. Vai sair. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês estavam com dúvida, espero que eu tenha tirado sua dúvida. Não esqueça de se inscrever. Deixar o seu like se você gostou. Compartilha aí pros seus amigas que também querem gastar um dinheiro nesse jogo. E não sabem no que gastar. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau.